Estávamos a 28 de Outubro de 1979, WCW, Halloween, Havoc, Settling, The Score. Metade inferior do card, o NWA World Tech Team Championship em jogo, os Fables Freebirds a defender o título contra os Dynamic Dudes. Dynamic Dudes que ainda não tinha visto nenhum combate deles, enquanto que os Fables Freebirds já tinham visto, viu, assistiu o último combate deles entre os Fables Freebirds e os Steiner Brothers, um combate muito equilibrado no WCW Clash of the Champions 8, a meados de Setembro. E os Fables Freebirds tinham aqui, portanto, um favoritismo grande para vencer este combate. A última vez que vi os Dynamic Dudes, a última e sem ser em combate, foi quando os Fables Freebirds ganharam pela primeira vez este título. Foi quando ganharam este título, aliás, este reinado que estão agora, no Clash of the Champions 7, a meados de Junho, e que alguém tinha atacado o Jim Cornette com uma forradura dentro de uma raquete e os Dynamic Dudes apareceram para ajudar o Jim Cornette a sair da arena. O combate em que os Fables Freebirds venceram os Midnight Express. Foi a última e única vez que vi os Dynamic Dudes. Portanto, tínhamos aqui, à primeira vista, duas equipas equilibradas, duas equipas que... Pesos médios, basicamente, ali o Shane Douglas, ali o Shane Douglas, já com algum nível... É o mais atlético, o mais jovem também pareceu-me, mas também é aquele lutador que eu vi pelo combate, que quis mais mostrar. Tanto a velocidade como em agilidade, o Shane Douglas teve muito bem neste combate. Em termos de equipas, os Dynamic Dudes tiveram, para mim, melhores. Os Fables Freebirds... Não é que não tenham estado bem. Tiveram, tiveram muito bem. Trabalharam muito bem com o público. Primeiro, aquele nível de ódio para os Fables Freebirds e os Dynamic Dudes com alguma popularidade. Mas, isso depois veio... Ali, em meio do combate, houve ali uma mudança. Mas, antes de ir... Antes de ir para o meio do combate, começando pelo início. Jim Cornette era o... O manager dos Dynamic Dudes. Já há algum tempo. Como eu disse no Clash of the Champions 7, ele já... Ele tinha sido ajudado pelos Dynamic Dudes. Viu o Jim Cornette mais a acompanhar os Midnight Express, mas... Aqui, pela primeira vez, vejo o Jim Cornette com os Dynamic Dudes. Também porque é a primeira vez que também vejo os Dynamic Dudes. Achei um fator curioso. Foi que só existia um título de Tech Team. Só o Jimmy Garvin é que tinha o título de Tech Team. O Michael Lyson tinha o título de Tech Team. Logo aí desconfiei que o combate iria ser ganho pelos Fables Freebirds. Na verdade, acho que foi um spoiler. Porque não estava a achar que... Que os Dynamic Dudes ganhassem o combate e que só iriam ter direito a um título. Não é? A um cinto. Logo aí, achei um... Achei um spoiler. Tudo bem. Portanto, logo à partida do combate, vejo ali qual é o favoritismo das equipas. Claro, para mim, Fables Freebirds, sem dúvida, são os favoritos. Ou eram os favoritos à vitória. Pela experiência. E não só por esse spoiler, mas também porque ainda não tinha visto os Dynamic Dudes a lutarem. Portanto, coloquei logo os Dynamic Dudes. Como era a primeira vez que estava a vê-los a lutar como... Coloquei-os como... Como underdogs. Fables Freebirds. Foram logo dominados no início do combate. Quer dizer, houve ali algum equilíbrio. Até como... Houve ali dois, três minutos de equilíbrio no início do combate. Porque o Michael Lyson estava a trabalhar o público. Estava ali a trabalhar também. Estava a fazer mind games. Estava ali equilibrado. Mas rapidamente os... Os Dynamic Dudes começaram a controlar o combate com uma grande vantagem. Que foi... Cada vez que eles faziam um ataque, tinham um trabalho de equipa excelente. Excelente, excelente. Tanto em correrem nas cordas. Eles trabalhavam muito bem isso. E houve uma situação em que tivemos, por exemplo, o Johnny Ace a fazer um Power Slam logo seguido de um elbow drop do Douglas. E depois, enquanto estava ali a aplicar o elbow drop do... Por exemplo, o... Volsando atrás. Para não ser tão confuso. Johnny Ace a aplicar um Power Slam no Michael Ice. Logo de seguida, um elbow drop do Shane Douglas. E depois levantam-se os dois e o Shane Douglas e o Johnny Ace aplicam um drop kick. Os dois em simultâneo ao Jimmy Garvin que estava a entrar no ringue para ajudar o Michael Ice. Portanto, logo ali uma dinâmica excelente. Eles quando faziam aquele frog jump. De sob... Quando vais às cordas. E voltas. Faz aquele frog... Acho que é um frog jump que se diz. Eles estavam, tipo, os dois juntos e fazem os dois ao mesmo tempo. Passando o Michael Ice por baixo dos dois lutadores. Trabalho... Ou seja, o tag team que era feito... A tag que era feita entre Johnny Ace e Shane Douglas era muito bem. Entravam os dois em ringue e trabalhavam muito bem a equipa. Houve também uma situação também interessante da parte do Johnny Ace. Que me recorda, assim, do combate. Que foi o... O Johnny Ace era fazer um headlock ao... Ao Jimmy Garvin. E o... E o... E o Michael Ice a querer fazer a tag no... Esticar o braço para fazer a tag no Jimmy Garvin. O... O Johnny Ace a dar um kick na mão do... Do Michael Ice. Fez isto mais uma vez. E depois o Michael Ice acaba à terceira. Já não pede para fazer tag. Entra dentro do ringue para... Para ajudar o Jimmy Garvin. O... O... O Johnny Ace consegue reverter. Consegue-se esquivar ali do... Do Michael Ice. E depois o Michael Ice quando volta. Pela segunda vez. O... O Johnny Ace faz um... Faz um head... Faz um head scissors no... 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 No Michael Ice. Ao mesmo tempo que estava a aplicar um headlock no Jimmy Garvin. Portanto, fica ali. A aplicar dois logs em simultâneo. Um head scissors no... No Michael Ice. E um headlock no Jimmy Garvin. E depois faz um flip. Faz um flip fazendo com que os dois... Saiam para fora do... Saiam para fora do ringue. Muito interessante. Esta dinâmica do... Do Michael Ice. Do Michael Ice não. Do Johnny Ace e do Shane Douglas. Muito... A trabalhar muito bem. Tanto estes níveis de... De agilidade. O Shane Douglas também depois faz ali alguns... Alguns golpes e alguns movimentos que... Bastante... Bastante... Atléticos e de agilidade. Para conseguirem controlar o combate. E iam controlando o combate. Até... Até... Esta... Esta altura. Só que houve uma situação em que... O... O Jimmy Garvin conseguiu empurrar o... O Johnny Ice para o... Para o canto. Onde estava. E o... E o Michael Ice aplica-lhe um strike. No queixo. Fazendo com que ele fique... Com que o Johnny Ice fique assim um bocado... Desorientados. E logo de seguida... Running knee strike. Do Jimmy Garvin. Do Johnny Ice. Que projeta o... Projeta não, mas... Ele... Ao dirigir o Johnny Ice. O Johnny Ice vai ali a cambalear para fora do ring. E acaba por ficar no ringside. E aí... Já temos um... Um comeback dos... Dos... Fébiles Freebirds. Acabando... Fazendo com que os Fébiles Freebirds... Fiquem a dominar o combate... Fiquem a controlar o combate nesta altura. Porque depois temos o Michael Ice também a atacar o Johnny Ice novamente no ringside. Começamos a ter a crowd a ficar aqui a favor dos Fébiles Freebirds. Depois voltam todos para o ring. Temos um pop enorme da crowd a apoiar os Fébiles Freebirds e a quererem o DDT do Michael Ice. O Michael Ice preparou o DDT para aplicar no Johnny Ice. Está ali preparado, só que o Johnny Ice consegue empurrar o Michael Ice, fazendo com que o Michael Ice caia. E conseguindo-se esquivar do DDT. Tivemos depois, novamente, trabalho de equipa dos dois membros dos Dynamic Dudes. A trabalharem no Jimmy Garvin. Entretanto, o Michael Ice estava fora do ring. E eles, os dois agarram... Os Dynamic Dudes, os dois agarram no Jimmy Garvin e colocam as pernas dele em cima da... Sobre a terceira corda. Iam aplicar ali um golpe. Só que o Michael Ice puxa os pés do Johnny Ice, fazendo com que depois o Jimmy Garvin reverta esse golpe. Quando o Johnny Ice cai, o Jimmy Garvin reverta esse golpe para um crossbody. E acaba por fazer um pinfall que dá a vitória aos Fébiles Freebirds. Portanto, um final excelente. Inesperado para mim, a crowd, o público, de estar a apoiar ali os Fébiles Freebirds no momento final do combate. E até querer um DDT do Michael Ice foi qualquer coisa. Portanto, isto mostra que os Fébiles Freebirds estão bem. Apesar de terem... Os Dynamic Dudes terem estado melhor. Achei que tivessem melhor. Pela dinâmica de equipa. E também pelos golpes que foram dados nos Fébiles Freebirds. Os Fébiles Freebirds, basicamente, foram no ritmo dos Dynamic Dudes. Tentaram quebrar o ímpeto dos Dynamic Dudes. Os Dynamic Dudes entraram com muita vontade de vencer o combate. E também de saírem por cima e tornarem-se os novos campeões. Porque era uma equipa até... Achei até uma equipa interessante. A dinâmica entre os dois. E fazendo aqui quase uma brincadeira com o nome dos Dynamic Dudes. Portanto, isto acaba por... Como eu disse, acaba por mostrar um bom reinado dos Fébiles Freebirds. Fébiles Freebirds vai-lhes dar mais ego. De certeza. E... Para embater com uma equipa que seja forte o suficiente para quebrar esta equipa. Estes Fébiles Freebirds. Que ainda estavam sem o Terry Gordy. No ringside, ao lado deles. Resumindo. Fébiles Freebirds venceram os Dynamic Dudes. E mantêm-se como os NWA World Tag Team Champions. E... E... Obrigado.